Em termos de expectativa, eu acho que, na minha opinião, excedeu as expectativas. Eu, quando eu estive aqui acompanhando desde o começo, era difícil de acreditar que a gente ia fazer isso em quatro meses. Então, completamente. Eu acho que os blocos de concreto, tanto o alambrado, são de primeira qualidade. A pista em si, como o Helio falou, de ser ondulada, isso é uma característica de qualquer circuito de rua. Você não controla o asfalto. E, principalmente, de um ano para o outro muda, às vezes você tem que recapiar. Então, para mim, isso faz parte. Vários prontos de ultrapassagem, sim. Lógico que hoje, de repente, a gente viu menos porque a pista está suja, mas ela está emborrachando. E, na corrida, você pode ter certeza que vai mudar de figura. Então, para mim, está todo mundo de parabéns. Eu acho que imprevistos acontecem. Por isso que a gente está aqui para fazer melhor. É o primeiro ano. De novo, quatro meses. Eu não acho que nenhum lugar do mundo conseguiria fazer essa corrida. Então, está todo mundo de parabéns. E vamos tentar aí fazer uma corrida com muitas ultrapassagens para que os fãs, realmente, que estão vindo aí em massa, que possam torcer pelos brasileiros.